Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ellen Cardoso, seja muito bem-vinda ao meu canal. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um planner super baratinho. Com certeza você vai arrasar, se organizar mais e sério, ele é muito lindo. Olha isso. Gente, não é isso. Acompanhe aí o passo a passo e até mais. Quero mandar um beijo à inscrita que me deu essa ideia de fazer materiais claros de sereia. Pena que eu perdi a mensagem, eu não lembro quem é. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, coloca aqui que sou eu, aí eu vou fixar você no topo, tá bom? E no próximo vídeo eu mando um beijo pra você, beleza? Beijão e fiquem com o vídeo. Gente, então, para começar, você vai precisar daquele seu caderninho velho, feio, todo coitado, né? E vamos encapar ele. Eu tenho essa figurinha que eu já fiz, gente. Na verdade, eu desenhei ela num papel, pintei de caneta preta e recortei. Caneta não, tinta. E aí o que você vai fazer? Você encapa seu caderno, pode ser com folha sulfite, colorida, tanto faz. O que você tiver na casa. E agora vamos preparar a tinta. Eu peguei cola colorida, tá? Você pode fazer com tinta também. E aí eu misturei vermelho com azul pra dar esse roxo. E agora é muito fácil, gente. É só você ir pressionando um pouco a tinta no papel pra fazer, tipo, um degradê. Essa é a palavra. Se você quiser desenhar também e fazer aquelas curvinhas de sereia, pode também, ó. Fica super legal. E aí você tem que fazer super rápido. Acabou de passar e já faz. Mas eu não quis assim e eu só passei por cima mesmo, tá? Aí você vai mesclando as cores, vai fazendo todas as cores que você quiser. E aí ficou bem sereia mesmo. Eu amei. Agora, vamos colar, né? Aquela figurinha. Você pode colar no meio ou você cola no canto. Tanto faz. Eu colei no canto e embaixo. E eu usei essa cola preta aí, gente. Agora eu fiz um chaveirinho para o nosso caderno. Porque sim, criatividade aqui é tudo. Fiz um chaveiro pro meu caderno. Usei miçangas de Estrela do Mar. E essas miçanguinhas também que parecem arroz. Mas é miçanga, tá, gente? E aí você pega uma linha e passa com a agulha nelas e forma um chaveirinho, gente. É muito fácil. Na hora de você passar ela, toma cuidado, tá? Pra não se furar. Peça ajudar um adulto se você for muito pequenininho, tá bom? Pra você colocar ela no caderno, você pode furar com a própria agulha, tá? No lugar que você quiser. E aí é só você furar, pedir ajuda de um adulto, tá bom? E aí você amarra a linha e já tá pronto. Agora, pra fazer dentro do caderno, você pode fazer aquelas figurinhas bem legal. Que é só você desenhar com caneta preta, passar um marca-texto por cima e já tá pronto. Usei também calendário, porque assim a gente precisa de calendário. Ah lá, tá vendo, gente, o furinho? Então. Aí eu colei, né, o meu planner 2019, que tava escrito. E colei ali com cola branca mesmo, tá, gente? O que você tiver na casa, pode reutilizar. Esse planner é bem simplesinho, sabe? Aquele tipo, coisa que você tem na casa mesmo e você tá doida pra ter um planner, mas não consegue comprar. Porque, sinceramente, gente, é muito caro um planner. Então eu resolvi fazer aqui pra vocês. Aí eu pulei uma folha e colei o calendário ali. Na verdade eu colei do lado esquerdo, porque no direito não ficou muito legal. E eu colei com cola branca e põei ali certinho, gente. Calendário 2019. Você vai fazer várias figurinhas, tá? Aí eu fiz metas do ano, aí eu colei ali do lado também, né? Aí embaixo eu vou fazer um monte, todas as minhas metas que eu quero. Aí eu também fiz margem, porque eu acho muito bonito com margem. E eu utilizei o marca-texto mesmo, tá? Se você quiser canetinha, também dá. Então aí eu desenhei ali metas do ano só pra mostrar pra vocês como que eu fiz, mais ou menos. E ideias, né? Você pode fazer assim, em janeiro, passa o marca-texto e uma caneta preta por cima. Fica muito bonito. Ou você pode passar o marca-texto e contornar com a caneta. Também fica muito lindo. E é isso, gente. Aí eu peguei, passei mais uma vez o marca-texto pra fazer tipo aqueles checkzinhos, sabe? Tipo aqueles ok. Então, é isso aí. Aí toda vez que eu conseguir cumprir minha meta, eu coloco um ok. Filmes e séries. Eu tô com muito... sério, eu tô assistindo muitos filmes, muitas séries. E eu vou colocar tudo ali, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu recomendo. E é isso, livros também. Ano que vem eu quero ler bastante livro. Eu pego na biblioteca da escola, já que é muito mais fácil e... É uma dica ótima pra vocês. E aí eu quero ler vários livros ano que vem. Minha meta também. E aí, pra fazer janeiro, né? A capa, eu cortei aquele um, né? Que eu mostrei pra vocês e fiz zigue-zague. E zigue-zague, eu aprendi isso no pré, gente, com a minha professora. Pra poder pular linha. É muito legal, mas... Utilizei aí pra vocês verem. Aí fiz estrelinhas. E vai dar criatividade de vocês, tá bom? Não precisa ser só marca-texto azul ou rosa. Pode ser de outras cores, tá? O planner é seu, quem decide é você. Também colei post-it do outro lado, né? Na... Contra capa. Não é contra capa. Na... Na folha... Na folha de trás. Caso eu precise anotar alguma coisa, né? E aí, na página de internet, é como eu tenho o YouTube, tenho o Instagram, e eu gosto muito de me organizar nessas redes sociais. Aí eu colei ali uns post-its, escrevi, né? Quantos seguidores, quantos inscritos. E as ideias. Aí eu deixei uma folha limpa lá, né? Pra mim colocar todas as minhas ideias. E aí, o planejamento semanal, eu fiz três linhas, é... Cortando e escrevi. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo. Uma semana inteira. E aí você vai anotando ali conforme for passando os seus dias. E você vai anotando... É... Se organizando, né? Passei marca-texto por tudo, porque eu sou a louca no marca-texto. E é isso, gente. Já está pronto. Aí é só você fazer cada mês a mesma coisa. Aí ficou assim a nossa capa, né? Que eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz uma concha e escrevi planner. E ficou muito bonitinho, gente. Eu amei meu planner. E todo mês eu vou fazer isso. Todo mês você tem que fazer novas linhas, tá? E se você quiser acrescentar mais coisas, pode acrescentar, gente. Acrescentar, tipo... Tarefas de casa, o que você precisa. Trabalhos, né? Pra escola. Muito fácil. Eu amei esse planner, sério. Tenho certeza que você vai arrasar. Vai se organizar mais. E com certeza vai ser com estilo. Porque fala sério, né, gente? Que lindo que ficou. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho pra vocês. Já não esqueça de se inscrever e me seguir lá no Instagram. Porque todo dia tem stories. Todo dia vocês vão saber da minha vida. Por trás das câmeras. Então é isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Eu não sei, eu não sei, me Where are you now? Eu não sei